Deixa-me ser sincera, isso não vai prestar Esse fogo de palha, juro, nunca quis Falta-me talento para ser infeliz Porque o que procuras está debaixo do teu nariz Vai ser chato ficar à tua espera A contar as estrelas, esperando um telefonema Dez zero às seis e meia, dói, como dói Esperando na janela, dói, como dói Não sou eu que vou fazer a outra sofrer Só por capricho, então um simples prazer Então leva essas flores pra ela E diz a ela que é a mulher mais bela Diz a ela que é a mais bela Assim não há mágoas nem há sequelas Mostra o quanto amas Ela Assim não há mágoas nem há sequelas Só ligas quando estás sem porto Esse teu amar já não faz bem aos nossos corpos Embriagados por essa paixão incerta Mas hoje digo que isso não vale a pena Não sou eu que vou fazer a outra sofrer Só por capricho, então um simples prazer Então leva essas flores pra ela E diz a ela que é a mulher mais bela Diz a ela que é a mais bela Assim não há mágoas nem há sequelas Assim não há mágoas nem há sequelas Assim não há mágoas nem há sequelas E diz a ela que é a mais bela Leva essas flores e vai pra casa Não percas tempo comigo E diz a ela que é a mais bela A mais bela Eu não vou entrar neste jogo Não quero, não quero Entrar neste jogo Não quero Não é o que quero pra mim Tu podes ir Tu deves ir Vai ser de mim Deixa eu ser sincera Não é o que quero Tchau